Sabe o que eu estou fazendo aqui? Geotinta. Preparando uma amostra de geotinta. Geotinta, como o nome diz, é uma tinta feita de terra. Mas não é com a terra assim. É com argila que tem aqui nessa terra. Então, como é que eu separo a argila daqui? É isso que nós vamos ver. Terra, mistura com água. Metade de terra, metade de água. Depois que tu misturou a terra com água, tu vai bater, vai mexer. Mas tem que mexer por uma meia hora. Quanto mais tu mexer, melhor. Para poder soltar as partículas de terra da argila. Para ela se soltar. Mas se tu não quiser ficar mexendo com o pauzinho por meia hora, tu pode pegar um misturador de tinta. Vai botar na furadeira. E vai mexer assim. Depois de bater, tu vai deixar descansar de um dia para o outro. Aí o que vai acontecer? Vai separar, vai ficar a água em cima, a argila e a areia embaixo. Aí tu vai pegar o balde, vai inclinar ele, vai tirar a água e vai ficar com essa camada de argila. Só essa camada de argila tu vai rapar, que é essa nata aqui. Aí tu vai ter essa nata que é argila. Aqui está uma amostra dela. Essa é a nata que é argila. E a areia tu dispensou, deixou no fundo. Certo? Essa argila é que tu vai fazer a geotinta. Tu vai encontrar no teu terreno vários tipos de argila com várias cores diferentes. Se tu quiser clarear, tu vai trabalhar com cal. Se tu quiser escurecer, tu pode usar cinza, extrato pirulhoso. Pode usar pó de carvão também. E tu vai encontrar também vários outros corantes naturais que tu pode procurar na natureza. Tanto vegetais como minerais. Tem vários óxidos naturais, que o pessoal que trabalha com cerâmica sabe muito bem, que tu pode usar para fazer as cores da tua geotinta. E para fazer uma tinta hidrorepelente, tu coloca no volume total do material que tu preparou, da tinta que tu preparou, tu coloca pelo menos 5% de óleo de cozinha usado, misturado. Aí tu vai ter uma tinta hidrorepelente. E para aderência, tu pode usar duas coisas. Uma delas é cola branca. Aí tu vai trabalhar com 10% do volume total da tinta, tu vai misturar cola branca. Ou baba de cactos. Aí como é que tu vai fazer? Tu vai descascar o cactos para tirar os espinhos, para não tepisar com os espinhos. Tu vai pegar esse cactos, vai picar, vai botar num balde com água e vai deixar de molho da noite para o dia. No outro dia ele liberou toda essa baba. Essa baba tu mistura na tinta. E aí tu vai ter também aderência. Caso tu queira clarear o tom da tua tinta, o que tu vai fazer? Tu vai pegar cal virgem, certo? E vai botar uma quantidade de cal virgem na tinta, certo? E tu vai misturando e tu vai vendo o tom que vai ficando. Aí tu vai deixando ela cada vez mais clara. Lembrando que tu tem que ver o resultado depois de seco. Porque olha aqui, ó. Esse tom aqui é esse aqui, ó. Então depois de seco ele vai ficar assim. A terra sem cal estava esse. Esse aqui é com um pouco de cal. Esse aqui um pouco mais. Esse aqui vai ficar um pouquinho mais claro que esse aqui quando secar. Então tu vai fazer teste primeiro, antes de pintar toda a casa, obviamente. O cal, de qualquer forma, sempre é bom botar, nem que seja um pouquinho. Porque ele é antifúngico, ou seja, não vai ter mofo na parede. Ele é um bactericida e é repelente de insetos também. Então sempre bota uma dosezinha de cal. Se tu quer clarear, tu pode ir botando quanto de cal tu quiser colocar. Não tem limite para o uso de cal na geotinta. Tanto que tem as casas caiadas. Que é só pintado com cal ou com algum tingimento. Historicamente você pintou com cal a vida inteira. Então fica livre para colocar a quantidade que tu quiser de cal. E aí a liberdade de couro e da argila que tu vai encontrar no teu terreno. Tu vai ter uma diversidade grande de couro para escolher para fazer a pintura na tua casa. Mas sempre fazer um teste pequeno. Por quê? Porque a tinta muda depois que seca. Então tu prepara uma quantidade, mede essas quantidades todas. Testa essas parcelas que tu está fazendo para te ver o tom que vai ficar. Porque ela quando secar, ela vai clarear. Aí depois tu já fez a mistura, fez os percentuais todos e aí tu começa a pintar. Eu sou o João Roquete. Eu estou falando do Instituto de Permacultura da Pampa. Onde foi dado o primeiro curso de bioconstituição do Brasil. Segue a gente aqui no canal. Compartilha que a gente está sempre trazendo informações sobre sustentabilidade, produção orgânica de alimentos e bem viver no campo. Eu sou o João Roquete. Eu sou o João Roquete.